Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso cantinho. Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Espero que você também esteja muito bem. Você, meu amigo, minha amiga que está me visitando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindos. Espero que você goste aqui do nosso canal e volte sempre. Se você gostar, já vai compartilhando com seus amigos e familiares as nossas receitinhas. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Venha comigo toda semana fazer uma receitinha diferente. E deixe aquele joinha para mim maravilhoso, que eu adoro de paixão. Meus inscritos, mais uma receitinha para você em especial. E vamos lá para os nossos ingredientes. Vamos lá, pessoal, fazer mais uma receitinha aqui no nosso canal. Para isso, gente, eu já vou começar aqui colocando 3 litros de água para ferver, para a gente estar fazendo essa receita, tá bom? Aqui eu tenho 90 gramas de soda, 96, 99%. Essa soda eu compro a granel, não tem nem nome, viu gente? Eu vou dissolver ela em 150 ml de água, temperatura ambiente. Vou colocar a água aqui na soda. Gente, não faça dessa maneira que eu estou fazendo. Tem que ser ao contrário, a soda na água, tá? Eu estou fazendo errado. Notem que eu estou sem luva, então eu estou mostrando para vocês o que vocês não podem fazer, tá ok, gente? Eu já tenho experiência, mas também não posso ficar sem luva. Eu coloquei água na soda, não pode, e eu estou sem luva, também não pode. Enquanto a nossa soda dissolve, eu vou usar também esse óleo, 500 ml de óleo, ele está levemente quente. Dá para colocar o dedo nele, é para dar ponto mais rápido, tá gente? Vamos usar também 350 ml de álcool. Eu estou usando o etanol, mas você usa aí o que você tiver, tá? Vamos usar também um oxigenada, volume 40, tá? Nessa receitinha, para ser um branqueador. Vamos usar também barrilha, 3 colheres de barrilha, tá gente? 3 colheres bem cheias. Se você não tiver barrilha, pode colocar bicarbonato, 2 colheres somente. Vamos começar colocando o óleo nosso aqui nessa vasilha, para a gente dar início na nossa receita. Gente, eu vou colocar aqui no nosso óleo, 50 ml de lisoforme. Se você não tiver lisoforme, você pode colocar aí a água sanitária, só 50 ml, para inibir um pouco o cheiro de óleo e dar uma clareada aqui no nosso óleo, tá bom gente? Agora que eu clareei o nosso óleo, já venho aqui com a nossa soda, bem devagarinho, para não espirrar na gente, tá? Agora eu vou dar uma boa mexida aqui no óleo junto com a soda, tá gente? Para a gente começar a colocar aqui o nosso álcool, tá? E vamos trazer aqui já o nosso álcool, ó. Colocar ele bem devagarinho, para vocês verem a transformação, como é que é bonita. Ela é linda. Vai colocando e vai mexendo, ó. Vamos colocando mais devagarinho. Notem que a coloração vai ficando diferente, olha. Já vai escurecendo. É lindo, gente. Esse processo é maravilhoso. Olha só. Olha que coisa mais linda. Olha, já virou uma Coca-Cola, olha. Agora eu vou mexer aqui até se saponificar, tá gente? Agora a gente mexer aqui, olha. Já começou a dar natinha por cima, tá notando? Aí vou mexer, mexer, até saponificar. Olha, já virou sabão. Coisa mais linda. Vou continuar mexendo, até ele ficar mais grossinho, tá gente? Ele não vai virar uma pasta, não. Mas ele vai ficar com a espessura bem mais grossa. Vamos continuar mexendo aqui. Notem que já engrossou. Eu vou trazer aqui agora um litro e meio de água fervendo. Vamos colocar água aos poucos. Eu vou colocar meio litro, depois eu vou colocar mais meio litro. E vamos mexendo e olhando, tá bom? Pra não passar do ponto. Vamos mexer bem aqui, pra gente colocar a nossa barrilha, tá? E em seguida eu já vou colocar o resto da nossa água fervendo aqui, tá bom? São três colheres, gente, bem cheias aqui de barrilha, tá? Se você for colocar bicarbonato de sódio, coloque somente duas colheres, tá? De bom tamanho aqui no nosso branqueador, tá ok? Agora nós vamos mexer aqui, gente, até dissolver essa barrilha aqui, tá? Vamos mexer bem mesmo pra gente colocar o restante da nossa água fervendo, que ainda falta um litro e meio de água fervendo, tá bom? Coloquei o restante da nossa água, agora vamos mexer bem toda essa misturinha aqui, tá, gente? Agora vamos colocar dois litros de água fria aqui no nosso sabão líquido. Gente, esse sabão é fabuloso, é excelente aí pra clarear suas roupas, pra branquear suas roupas. Meu amigo Silas, lá do Rio de Janeiro, pediu que eu fizesse um sabão líquido Clias. E é esse o nosso sabão líquido. Olha que coisa mais linda que ele tá ficando, olha. E por último, vamos colocar aqui a nossa oxigenada. Vamos colocando e mexendo. A oxigenada vai ser um clareador, um branqueador aí pras suas roupas. E agora vamos deixar descansar esse nosso sabão líquido aí por umas 12 horas. Só amanhã que eu vou vir mexer com ele, tá bom? Um beijo a todos e até lá. Dez horas depois, vamos olhar aqui o nosso sabão líquido como está. Tá lindo, não tá? Olha, gente, que coisa mais linda que ficou. Olha, parece um mel, olha. Ficou clarinho, clarinho. Gente, eu vou deixar esse sabão como base. Eu não vou colocar mais água nele. Você que está fazendo aí pra vender e quer colocar água, você vai acrescentar água aos poucos. Aqui, água fria aos poucos. E bater até o ponto que você deseja, tá bom? Vai acrescentando aos poucos. Não coloca tudo de uma vez, senão vai desandar seu sabão. Eu vou guardar assim, tá bom? Gente, vou fazer o teste nessa meia encardida da minha filha. Olha aqui, olha que coisa horrorosa. Olha as condições dessa meia, gente. Pelo amor de Deus. Vou colocar aqui na água e pegar um pouco do nosso sabão. Aqui está só a sujeirinha aqui da vasilha, tá? Nem peguei, porque eu tô até com dó de pegar. Então, vou pegar só a sujeirinha aqui e vamos esfregar essa meia suja, suja. Olha, gente. Tanto de espuma que esse sabão faz. Então, essa é a minha dica de hoje pra vocês aí que tá precisando fazer um sabãozinho com 500ml de óleo, tá? Olha quanta espuma que ele faz. Olha só que coisa mais linda. Lindo, né? E olha aqui pra vocês verem a meia suja da minha filha. Olha aqui. Olha que limpinha, gente. Ai, eu amo quando uma coisa dá certo. Adoro, adoro. Fica aí minha dica de hoje pra vocês desse sabão clareador, branqueador maravilhoso. E aí, pessoal? Gostaram da nossa receitinha? Fantástica, fabulosa, maravilhosa. Adorei. Espero que você também tenha gostado. Você que me visitou, muito obrigada. E volte sempre. Se inscreva no canal, deixa aquele joinha maravilhoso pra mim. E compartilhe com seus amigos e familiares as nossas receitinhas. Meus inscritos maravilhosos. Que Deus te proteja, te guarde, te ilumine de todo mal. E bom final de semana. Até a próxima receita, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.